BANKS & KISS eu acho que estou aqui fazendo o presente do começo, muito legal, eu acho que estou aqui para o presente, mas que é muito legal para eu ter um presente para o professor muito legal, porque eu tenho presente para seguir o vídeo com todos os meus vídeos aqui da Pins, porque ele é um vídeo de novo, mas eu acho que ele gosta muito de uma música que pode se que é a Summene 5, né? E de presente, por exemplo, ah, você fez uma edição instrumental da Summene 5, né? Eu tenho duas horas da manhã, eu tenho uma edição lá, foi engraçado quando dizem do presente, é uma ideia de troco, né? Cara, então tá parada, falei, isso aqui, tudo é justo, muito que eu entendi no rádio, né? Não sei, cara, eu vi assim, mas é diferente, né? Que tem um canfone, a voz, e tal, acho que devagar. Ó, cara, quer até cutter ali, vou testarilense, vou testarilense, vou testarilense, vou testarilense, vou testarilense, vou testarilense, mas eu quero ver que eu já fiz um show de alcançamento, e a minha parte superior da Giresse, vou colocar a minha parte superior do mesmo, a belação a pé no fim da Frenteyan da Coteca, e a minha parte superior da Giresse e a minha parte superior do também, viu? E tem lá, Bem, com o principal e também nos dados daoat, o que a gente tem que fazer com o papel? E olha, como a gente não tem como dado, eu acho legal que a gente pode ter que ter atividade maior com o Facebook, o Facebook vai de São Berim, lá no Pará, então, hoje, 521, 521, hoje, em São Paulo, 721, 721. Por quê? Há 721, 421! Eu não fiz em São Paulo, não é? Não, mas não é, não é, não é, não é? E também a gente fez com o outro, E aí, o que eu vou mostrar pra vocês? É sim, 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 sim. É sim, sim, sim. E aí, o botão está ficando com o botão, é que quando eu vou mostrar pra vocês? Bom, o botão está indo? O botão está indo? Não, não é? Então, a gente escreveu na nossa palavra pra nós, botão está indo? Não, não, então botão está lá. O botão está indo? Hoje, 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 está devendo ter que fazer uma coisa que eu tenho que fazer e uma coisa que foi em frente um problema de pão, um tempo de risco, mas que eu já vou pegar uma DVD pequena e que eu já vou chamar os pães de celular, se eu realmente lá estava. Eu tenho visto só os pães de uma esquerda que lá estava, mas que eu tenho que tomar café de numerada, se eu quiser, mas que eu tenho que fazer essa bruxa, que eu tenho que fazer essa bruxa, que eu tenho que fazer um garante galante na forma de fazer o bruxa. E enfim, o que é que você vai suprir? O Jor-Ferro, ele é hidratório, ele é um sistema de sacanagem, não é verdade que ele vira cartouro, não sei se você está. E o meu senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor está comendo a sua e o senhor vai ter que fazer essa bruxa de criar um cartouro. E o senhor está comendo a sua bruxa e a sua bruxa de falar, a gente vai imaginar que eu, a minha ex-farça estava com muito tempo, e o senhor, eu estou experimentando, porque o senhor já sente que existe um caricouro, mas o senhor já está comendo a sua bruxa, e o senhor já está comendo a sua bruxa, mas vai fazer que você é um cartouro, o senhor já está comendo a sua bruxa, que não tem um caricouro, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele fazia um jeito que você vê, você vê que ele não tá faltando a parte dela. Então, a gente foi uma técnica muito apurada, ele era um instrumento, um vizinho, um cantor. E pra gente começar o Bento Pequim, a gente vai fazer uma música. Você já lembra, né, gente? Ah, você foi a camisa musical do festival. Uma música do Bento Brasil, que é a força, que é a pedra fundamental do rock nacional brasileiro. Essa música é sensacional. Tocamos também no YouTube da Pátria, eu não lembro o que é o primeiro programa, que é o primeiro programa. Então, vamos começar a fazer minhas novas vídeos de baixo. Como é? E para todos. Artigo 20 aqui. Vamos lá. Kiss FM ou específico нашей onze fut Kopfmegas. Mas a dimensão a começar, vou te falar a pacifão maker na nossa área. Monte A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem o que é muito parecido, o Ryder. O Alex está com a gente também aqui nos Delfontamia aqui, e as retoraduras aqui, a Leandro e 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 a Leandro, a Leandro e a Leandro e o que você não me trazer, gostou e tal, ela veio e também disse que viu você costando maravilhamente bem, então, uma coisa boa, que estava aí, não? Como é que era? Como é que eu estou sendo aí? Estou sendo uma das questões, não? Estou fazendo show com redução. E tem uma situação que você pode fazer de uma maneira bonita, parecendo que você já ouviu que é um bom de família. Tudo bem, eu vou ter sido mesmo, ah, isso vai mais melhor. Pô, aí tem uma luta que não fala, tá, 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 tá. Vai ficar tirando a roda pra cada dia, vai ficar construindo, vai ficar meus porra, entende? Mas o difícil é ter tudo, eu tenho isso uma vez e o negócio é uma boa tarde, o difícil é ter tudo. Então, o que eu espero que eu estou fazendo hoje? Eu tenho que passar aqui mesmo, né? Você vai, eu não sei se está curando assim, olha só, eu vou ter de novo, porque é só, mas eu não sei se não é nada a ver. E, geralmente, o denomate dos pedidos é... Então, você vai fazer o filha, filha, filha... Então, você vai saber aqui onde os pais estão? Isso aqui é o denomate dos pedidos e a filha e o denomate dos pedidos. Aqui está no denomate, velho. Então, e foi, no Boeste parece que o circo vai familiar, O que é que ele faz? É que ele faz o que ele faz. 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 Aqui, tudo, agora aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Foi uma lenda, cara. Espera aí, que agora você vai começar a me atender. Na verdade, não me lembro de dar. Aqui, o Facebook está pegando o queijo, cara. Aqui, tá novo. Mas aqui no daqui, né? Ainda mesmo, tá impressionante. Eu gosto disso. Vou me interromper. 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 Vou pegar aqui a minha direção. Olha, em cima do queijo, assim. Eu tenho que ler a gente, né? E a gente tem que me interromper. aquela criativa realmente. E o queijo? Como tem muitas crianças que estão ouvindo o programa, eu quero mostrar para essas crianças bonitas uma música muito legal do Dora Ney, que é a primeira música que eu ouvi, eu estou ouvindo agora em uma sala dela. O nome dessa música é um criança que faz. As crianças de uma mulher no Doração, aqui no Doração. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O LEGINHA GRACE FALOU QUE O BOTE TÁ PARECENDO COM MICHAEL SICKERS AQUI LÁ 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 Então, esse caso não é só o Japão, não é só o André? 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 Favl? 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 Eu não acredito que ele fica mandando o Vento para ela, que eu não sei. Fiz no Favl também. Não, então, Favl. Favl? 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 Tá vendo isso aqui, mas a gente vai tocar... O que você faz falar? Vamos tocar naquela música que o Improv Gil e ele sempre foi um romance. É verdade, né? Melody tem uma história muito engraçada e o editor colocou isso lá no no começo ele podia ficar perdonado, mas depois ele não vai morar, que todas são. O que dizem as lendas e as mais lindas? Enquanto no ar instrumental, o rino pegava umas lindas e ele ia passar de camarinhão. Então, ele fez muitas músicas relativas a meninas, né? Mulheres. E essa é uma música também que, provavelmente, ele tem espinagem. Os amores da vida dele, né? A gente conhece uns dois caras em uma altura. O que é isso? Não, eu ando... Será que é um prazer ? A ver um luogo de cima, na frente, para as mulheres... Será que eu vou pegar a mulher pra se camarir-se um negocinho mais legado? Fale-se. A gente tem uma música que é uma música que eu não sei falar... Fala-se. KISS FM Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí